E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal Hoje Eu Resolvi Mudar e atendendo a pedidos eu tô aqui pra resenhar essa linha aqui, mais cor da Camaleon Color. Viu gente, viu como pedir com vontade faz toda a diferença? Claro que eu ia atender, não é? Hoje eu vou falar do shampoo, do condicionador e do creme de pentear. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a Camaleon Color é uma marca vegana, ela não testa a linha de animais e nem utiliza nenhum produto, nenhum ingrediente derivado de animal. Vamos começar falando então do shampoo. Ele é transparente, bem gelatinoso, quase não faz espuma, mas tem uma limpeza eficaz. Ele não tem parafina, ele não tem óleo mineral, parabéns e derivados animais. Ele é liberado pra quem faz o low pool. O agente de limpeza dele é o Cocamidopropil Betaine. E gente, o cheirinho dele é uma coisa assim meio de louco, assim. Tem cheiro de, sei lá, tutti-frutti, guaraná, tutti-frutti com guaraná. É um docinho super gostoso, mas bastante evidente. Esse shampoo da linha Mais Cor, ele tem uma limpeza suave. Ele vai desbotar seu cabelo muito menos. Por isso, dessa proposta de preservar a cor. Claro que aos poucos a cor vai indo embora. As cores fantasia sempre vão desbotando. Mas com esse shampoo ele vai desbotar muito menos. Já o condicionador Mais Cor, ele é branquinho e é bem leve. Ele é bem emoliente pro cabelo, você aplica e ele já vai soltando. E ele, além de ter ingredientes bem hidratados pro cabelo, também tem algumas proteínas vegetais hidrolisadas que ajudam aí a manter o cabelo reconstruído. Ele também é sem parafina, sem óleo mineral, sem parabenos, sem derivados animais. O cheirinho dele também é bem docinho e dente quanto o shampoo. E assim, ele deixa o cabelo bem molinho, mas ele não dá assim um super tratamento, sabe? A função dele é manter aí a cor dentro do fio. Ele tem aí também alguns ingredientes que fazem o selamento do fio de cabelo. Mas quando você enxaga, você não sente aí tanta diferença no fio, ok? E falando agora do creme de pentear, eu vou mostrar pra vocês aí como eu fiz a aplicação. Não tem segredo, é só aplicar no cabelo, espalhar bem e finalizar como você faz de costume. Amassa ou penteia, enfim. Esse leave-in também é liberado. A função dele é proteção da cor, ele vai proteger o fio do desbotamento pelos raios solares. Vocês viram aí no vídeo que ele é branquinho e ele também tem ingredientes reconstrutores como os aminoácidos vegetais, né? As proteínas vegetais e também alguns ingredientes que promovem a selagem do fio. E este aqui que vocês estão vendo é o resultado que eu obtenho utilizando esta linha. Vocês podem ver que o meu cabelo não tá assim com umas ondas muito evidentes. Ele tá até meio liso assim, né? Teve gente até que me perguntou se eu tava de escova e tal. Mas não, galera, não é isso. É porque além de eu estar de day after, que o cabelo já dá uma esticada mesmo, esse leave-in não tem nenhuma fixação. É mais uma proteção pro fio mesmo. Se eu quiser fixação, eu tenho que utilizar outro produto por cima ou por baixo pra dar a fixação das minhas ondas. Mas o cabelo fica macio, o cabelo fica com um brilho até que interessante. O cabelo fica cheirosinho por bastante tempo. Então eu achei esses produtos até que bem bacanas. Mas vamos falar aí do geral. Por que, minha gente? Porque, vocês sabem, eu testo muita, muita, muita coisa. O grande diferencial dessa linha Mais Cor é justamente ela ser vegana. Não testar em animais e não ter alguns ingredientes que mais agridem o cabelo do que ajudam é um grande diferencial. Mas eu posso dizer pra vocês que ele não é um produto assim tão diferente de alguns outros que você encontra aí no mercado. Eu tô falando, por exemplo, dos produtos da Súria, que tem uma proposta parecida. Hoje em dia a Inoar é uma marca vegana e ela também tem vários produtos que promovem aí a preservação da cor e tratamento e tudo mais, sendo liberado e vegano. E, de verdade, eu acho esses produtos com um preço um pouquinho a mais do que deveria considerando o que eles oferecem. Já aqui tem outros produtos no mercado que fazem praticamente a mesma coisa com um preço um pouquinho mais acessível. Mas, sem dúvida, são produtos ótimos. Eu fiquei super feliz de poder experimentar. Inclusive, tô adorando todas as coisas que eu experimentei da Camaleon Collar. É uma marca nova, mas que tem tudo pra ser top. E essa foi a resenha da linha Mais Cor da Camaleon Collar. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu respondo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!